Sorte, eu tenho procurado Sorte, eu quero, eu quero ser levado Sorte é saber que estou sozinho E que canto baixinho Ai meu Deus, tudo Eu acho que tenho tudo Mas sinto, sinto que estou tudo Pois alguém me viu passar e decidiu me aprisionar Droga Força, eu quero sempre ter Pois eu preciso, preciso me erguer Quando o chão desmorona E alguém me apontenta Seis Quando o mundo vai parar Para que eu possa me libertar Junto com aqueles que lutaram a guerra E ser apreciado por quem amar Eu só quero love Give me love I just need love A little bit of love Um, 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 um Uh, uh, um Uh, uh Tchau, tchau. Tchau.